Marcha no que é? Marcha agora? Mano, hoje a laje tá daquele jeito, hein? Coi, corta, corta, corta! Tá preparado, Richard, pros relos de hoje? Tô! E esse aqui, tá preparado? Não, esse aqui nem pipado tem. Salve! Rapaziada, se iniciando mais um vídeo aí no canal hoje. Como vocês podem ver, tem uns pipinha no alto ali já. E mano, hoje nós vamos tirar uns relos aqui da laje, beleza? Deixa muito like no vídeo, seja bem-vindo a todos vocês aí que tá entrando agora. Demorou? Salve, Pajirau. Já comenta aí se na sua quebrada tá chovendo, se já empinaram pipa hoje, como é que foi seu dia. Beleza? Comenta aí que eu vou sair dando um coraçãozinho no comentário de todo mundo. Ó lá embaixo, o cara já cortou a parola lá embaixo, ó. Aí subiu um aqui amarelinho. Vamos pro relo, vamos pro relo. Aí, acompanha o rapaziada, o João. Ui! Que barbiola. Represente aí, João. Não vai fazer ele passar vergonha, não. Mano, ó. A linha do cara tá aqui embaixo, rapaziada. Se não fosse maldoso, era só não se cortar na mão. Mas ele tá que te levantando os dedos também, ó. O que que tem? Corta na lata. Não, eu vou tomar relo. Tem que pôr de lá, né? O que vai? Só acreditar, rapaziada. Olha os meninos empinando a sacola lá. Quem aí já empinou a sacola, rapaziada? Vocês já empinaram a sacola? Vai, pode lançar. Vai lançar? Vamos embora. Ah, tá soltando a rabiola, já. Ah, pegou a rabiola. Ixi, pra ele subir agora. Se eu for, não, não, não. Ah, assim nós dá a pipa pros caras, já. Pegou a latinha. Calma aí, vou te pegando. Ah, saiu. Saiu aqui no que tava, não couve, aí. Ixi, mano, caiu os dois. Os dois, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Aê, tá aqui em casa é nosso, hein. Já pegou, nem pega, nem pega, nem pega. Tá aqui em casa é nosso. Nem pega, nem pega, papai. Tá na casa do Coan, filho. Tá aqui em casa é nosso, hein. Ixi, caiu. Ai, agora que não pega. Corre, Guilherme. Vai, vai, vai. Ó, tá aqui é nosso, hein. Não, já pode deixar, já pode deixar. Pega, Guilherme, pega, Guilherme. É, pegou um. O cara pegou um, né, pegou outro. Ó, tá aqui em casa, não tem ninguém que pôr a mão, hein, tio. É, esse moleque ali é da hora. Você é da hora, hein, parça. Aê, próxima vez na pizzaria eu vou levar você, hein. Demorou? É nóis. Ele ali vai agora, rapaziada, que ele é mó da hora. Dá um salve aí, pessoal. E aí, João? Essa foi da hora, hein. Droga de pipa. Foi emocionante. Se tivesse lá, ela tá cabendo, eu vou rasgar. Era, era um subindo de lá e eu deixando aqui. Pode crer. Mano, se o Guilherme fosse um pouquinho mais rápido, ele tinha pegado os dois. Deixa eu ver. Já vou subir esse aqui. Ó, pipa dos caras. Deixa eu ver. Nossa, cortou estirante. Mano, você chega um pinguinho mais rápido, você tinha pegado os dois. Guilherme, Guilherme fica bravo, tem que devolver, né, Guilherme? Dá. É isso, rapaziada. Vamos esperar os caras subirem de novo pra nós cortar de novo, hein. É isso, outro rapaz. Já deixa muito like nesse vídeo, se inscreve no canal, vamos esperar os caras subirem de novo pra nós cortar eles. Demorou? Vambora, rapaziada. Marcha. Ligãozinho. A gente quase perdeu os dois. Muitos. Essa aqui é só a raiz que faz, Fih, ó. Elevador. Amarra o bico do pipa na linha do outro e descarrega. Elevador, deu certo, hein. Olha lá, agora é com o Dujão. Isso, já caiu antes disso. Vai fazer elevador com o Dujão? Vai. Uma, duas. Só duas? Ah, deu certo. Deixa ele ir morta. Morta. Olha lá. O João Cocão. Morta. Já era, Fih. Olha o Dujão já tá no alto. Aí, soltou. Vai, João. Vamos ver se vai dar certo. Agora é minha vez, João. Esquece, tá no alto. É, Fih, elevador, rapaziada. Quem nunca fez, já faz pra ajudar seu amiguinho aí, ó. Tá velho esse aí, João? Só que subiu. Por esse pio. Já era, rapaziada. Só esperar os caras subirem agora. Já subiram o outro, hein, Trapinha. Vamos embora pro Zéu. Já vai, já vai laçar, João. Boa, João. Já entra assim. Já entra assim, né? As caras já estão colocando o outro. Rapaziada, onde o João tá laçando? Pipão. Sabe que tá na linha, João? Ué. Desce o seu, velho. Tem que descer o seu. Se eles não levantam, você desce. Ué, fica aí se o Pablo subir. O dele é pipão, meu parço. Muito grande. Vai, vai que cê pega, vai que cê pega. Ué, o dele tá pra lá ainda. Não dá muita coisa pra lá não, vai, João. Vai de novo, vai de novo. Vai que cê consegue. Vai, tem que descarregar mais um pouco, João. Vai, João, cê tem que ir descarregando, viado. Cê tá puxando. Tô descarregando, pô. Então vai. Vai descarregando e tentando entrar na linha dele. Ah, tem um peixinho lá também, eu posso estar na mão. Entrando na linha? Não, eu tô morrendo. Puxa, puxa, puxa. Vamos, os caras vão comer ali. Olha lá, tô gravando lá. É o Alex. Olha lá. Vamos embora. Será que você vai comer ali, viu? O Alex não é de comer ali, não. Rapaziada, o moleque tá lá na laje, é parceiro nosso. Olha lá, ele lá. Eu sei o canal do YouTube também, eu só não sei qual é o canal dele, senão eu indicava aqui pra vocês, rapaziada. É, não deu muito bom não, tropa. Richard, cê vai laçar lá também? Olha o do Richard já lá. Vamos fechar lá. O Richard tá longe, hein? Olha o do Richard, olha o do Richard, olha o do Richard, olha o do Richard. O do Richard tá bem pra lá do seu, vendo? Tô tentando descarregando ali que eu vou laçar na mão. Aí pega, aí pega. Aí pega, faz tipo... Pegou? Então volta, volta o seu. Pegou sim. Agora não. Volta o seu agora. Isso, volta. Tem que voltar bem no chão, parça, bem no embaixo. Você tá pra cá ainda, né? Agora a raça da Moura, eu gosto da raça. Ai, tá na liana, você entregou o estirante, você descarrega? Você cortou e parou. Putz, toma uma morrela pros caras, rapaziada. Tem ninguém, eu tenho, hein? Os caras cortaram e pararam, mano. Você é louco, Doc, você pensa que você tá pra lá ser. Aham, perdemos todos. Não, mas não perdeu com o pipa, ele tomou ela com o pipão. É, não deu muito bom o fim, não, hein? Pelo, vai laçar lá ou vai laçar aqui? Porque se eu for laçar, eles vão te cortar lá. Espero os patinhos subirem aqui agora pra não saltar. É, ali só deu prejuízo, os dois ali, ó. Só apanharam pros caras. Trampo, acabou que já não vai ter que fazer um resgate, hein? Vamos fazer resgate? Bora, tá assim, né? Olha isso, mano, do meu irmão onde ficou. Tem que colocar a aranha para cima do telhado. Vai ficar logo bravo, né, mano? É, mano. Lacha. Obrigado, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, demorou. Não esquece de deixar aquele gostei no vídeo, se inscreve no canal também. O cheiro tá enrolando. O João tá descendo. Vai embora, João! E é isso, tropa. Tamo juntão, espero que vocês tenham gostado. Vou ter que tentar resgatar o do meu irmão ali. E marcha no quê? Firmeza? Tamo junto. O Ninarana tá na casa. Mais um vídeo muito top 6. Se inscreve no canal, deixa aquele gostei que fortalece também. E marcha. Marcha, Lu! O meu irmão perdeu o dedo. Os meus caras estão morrendo lá embaixo. É, agora enrolar a linha, igual bestão. É isso, tropa. Tamo juntão, hein? É nóis. Beijo pra geral. E é isso. Marcha. Nenang! Tchum.